Olha que história interessante, que história legal. Esse cara todo dia era acionado pelo telefone, o movimento em frente à casa dele pela câmera. Ele ficou meio irritado com aquilo, todo dia no mesmo horário, mais ou menos. Aí ele foi ver o que era. Era uma criança que todo dia passeando com os pais, todos os dias fazia uma manobrinha na casa dele. E com isso acionava a câmera. Aí ele falou, pô, vou ter que dar um jeito nisso, né? Eu vou ter que dar um jeito nessa situação, afinal, todo dia. Mesma criança, ele vai lá, passa, incomodava o cara, aquilo, né? Por que a câmera ligava? Ele foi perceber que era criança. Só que ele decidiu fazer. Ele decidiu fazer uma pista para a criança poder se divertir. No outro dia, quando a criança chegou, ela ficou meio sem saber o que fazer. Porque ela viu aquela pintura no chão, aí ficou olhando. Aí a mãe explicou, filho, é uma pistazinha para você brincar. Vai lá, faz a manobra, né? Tem até a seta aqui de entrada, o lugar de entrada. Aí o moleque foi e brincou. Acrescentou algo mais no dia dessa criança, esse cara. Mas o que é mais legal não para nem aí. Depois de ele ter visto essa cena, um dia seguinte, esse cara aí, ele resolveu dar uma aprimorada na pista, né? Mais curvas, alguns letreiros, né? Para mostrar para a criança por onde ele vai, né? Devagar, para ir devagar. O retorno. Para a surpresa dele, para a surpresa dele, é claro, né? A criança imediatamente já pegou. Mas muito mais do que a criança, outras crianças se aproveitaram também da situação, né? O garoto agradeceu, viu que era ali o cara que fez. E outras crianças começaram a vir. Adultos brincando com carrinho de bebê e tudo. Cara, isso só mostra uma coisa. Ainda há esperança. Ainda há seres humanos que ainda pensam nos outros, né? Que querem ver um pouquinho, um sorriso no rosto, principalmente de uma criança. E como ele disse, como é bom lembrar o que é ser criança às vezes, né? E a gente esquece isso. Parabéns a esse cara.